Olá, este é o Boletim UFPR, trazendo para você o que é destaque na universidade. O reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, foi eleito presidente da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, na última sexta-feira. A votação aconteceu em Brasília. Integram também a chapa vencedora os reitores Daccio Roberto, da UFPR, e Alfredo Macedo, da UFPR, que ocuparão os cargos de primeiro vice-presidente e suplente. Já a reitora da UFPR, Marcele Regina, será a segunda vice-presidente, com o reitor Evandro Aparecido Soares, da Federal do Mato Grosso, na suplência. A direção da Andifes possui vigência de um ano. O professor Ricardo Marcelo gravou um vídeo logo depois do resultado, falando a respeito dos desafios que terá pela frente. Bom, acabou de terminar a eleição aqui na Andifes, com chapa única, que recebeu todos os votos válidos. E, a partir de agora, começamos esse novo grande desafio na presidência da Andifes. Desde Carlos Antunes, é a primeira vez que existe um reitor da nossa Universidade Federal do Paraná, que é uma presidência, e um momento de tantos desafios. Desafios nesse ano, que são desafios orçamentários, desafios que a gente tem enfrentado e continuará enfrentando, mas também vai ser uma diretoria, uma eventual transição governamental, aonde a Andifes e o conjunto das universidades vai ter que se inserir de maneira incisiva nos debates sobre a educação superior, mas também sobre os grupos do país. Mas é um desafio que a gente abraça entusiasmadamente e esperando, enfim, que o papel da Universidade Federal do Paraná aqui seja reconhecido pelas universidades. O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico da UFPR está com inscrições abertas para o doutorado. Elas podem ser feitas pelo SIGA até o dia 11 de novembro. O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico foi criado em 1999 e possui conceito 5 no MEC. O foco é na formação de economistas que queiram trabalhar nas áreas de ensino e pesquisa, tanto públicas quanto privadas. Para mais informações, confira o edital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link na descrição do vídeo. A sede histórica do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR reabre suas portas para o público, pela primeira vez desde o início da pandemia. A exposição Lange de Morretes, uma viagem naturalística, foi inaugurada na última sexta-feira, dia 29, em Paranaguá. E contou até com a apresentação musical do duo da Orquestra Filarmônica da UFPR. A mostra traz uma atuação não muito conhecida do artista plástico Frederico Lange de Morretes, o estudo de moluscos. Suas pesquisas nesse campo geraram, inclusive, o primeiro catálogo de moluscos do Brasil, que contava com uma série de novos animais descobertos. Então fica a dica para fazer um passeio bem legal até Paranaguá. A entrada é gratuita e aberta a todos. Não deixe de conferir. A Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, CIPAD e o projeto Comunicar Direitos se juntam pela divulgação da ciência feita por mulheres pretas. A iniciativa Preta nas Ciências surge para somar ao Dia Internacional da Mulher Negra, Afro-Latina Americana e Caribenha, celebrado no último dia 25. E ao Movimento Júlio das Pretas, com o objetivo de disseminar pesquisas acadêmicas feitas por mulheres negras, o projeto abre suas inscrições para estudantes e egressas da UFPR que queiram um espaço para divulgarem seus trabalhos realizados no âmbito da universidade. O formulário online fica aberto até o dia 16 de agosto. Inscreva-se pelo link abaixo. O Estado da Arte dessa semana é sobre a Oficina de Música de Curitiba, que está na sua 39ª edição. Neste episódio, Gabriel Snack fala sobre a história do evento e sua importância para a capital paranaense. Ele conversou com João Egachira, um dos diretores artísticos, que explicou um pouco mais sobre as dinâmicas que a oficina proporciona ao público. Acesse o link aqui embaixo e fique por dentro. O boletim UFPR termina aqui. Para outras notícias, acesse nossas redes sociais. Todos os links e informações você pode consultar aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até semana que vem! Música 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 Música